Fala galerinha, pra você que quer fazer aquele exercício físico e ganhar dinheiro pra você que quer correr na rua e se deliciar com o poder das criptomoedas eu venho trazendo pra você a STPN GMT o token onde você faz sua corrida todo dia e ganha dinheiro com isso isso mesmo pessoal, a GMT que tem um valor de mercado de 2 bilhões de dólares está na posição número 50, tem um volume de mercado de 1 bilhão de dólares está a um aumento de 23% e vale no momento desse vídeo 3.34% com a queda de 0.46% esse aqui é o site da STPN, ele é um site de NFTs que você compra NFT e pratica esportes e ganha dinheiro com isso você compra NFT e todo dia você vai fazer o seu treino na rua aqui tem toda a explicação de como funciona você baixa um aplicativo no seu celular esse token é maravilhoso, tem a parte de antistrapassa, um monte de coisa tem aqui o GPS que faz a marcação do que você está fazendo isso é maravilhoso pessoal e aqui você vê o GPS, vê tudo direitinho o que está ocorrendo ela você pode comprar caixa misteriosa, comprar NFT, comprar uma NFT aleatória entre outras coisas, tem vários tipos de modelo de NFT e aqui tem vários modos, o modo andador, o modo corredor o modo corredor profissional e o modo treinador tá pessoal, tem esse sapato aqui mais de boladão que parece uma bota você ganha por fazer seu exercício físico e ainda se diverte, continua na sua rotina do dia a dia vamos lá para o gráfico, ver o que está acontecendo com ele ver esse token maravilhoso pessoal, ele desde que foi lançado não para de subir mas tudo que sobe pessoal, tem que cair olha essa valorização até o momento de agora se eu traçar um Fibo só desse fundo aqui para esse topo ele está fazendo pullback agora nos 50% eu ainda acho que ele tem que vir buscar pelo menos esse 61, esse 78 e a média móvel do semanal ele está trabalhando muito longe das médias móveis do semanal eu não gosto quando os candles trabalham assim muito longe das médias móveis porque eles acabam tendo uma queda muito abrupta e assusta o investidor vou mostrar aqui para vocês no diário no diário você vê que ele já chegou no topo novamente tentou aqui bater esses 3 dólares e 85 não conseguiu e aí ele acaba deixando um topo triplo e dessa região ele não passa o que eu acho que vai acontecer caso ele perca esse fundo aqui pessoal lembre-se não dou recomendação de compra ou de venda são apenas estudos de investimento veja que as regiões são bem delimitadas olha como está fácil operar o GMT o cara que quer comprar suporte está aí ó, bem distinto pessoal, eu acho que esse candle aqui foi um trap chamando o volume de mercado caso ele perca esse fundo aqui pessoal, a gente pode ver um teste dos 2 dólares e 3 centavos a Hallmark é isso, você está vendo um apocalipse zumbi quando está todo mundo subindo pessoal, a primeira coisa que vocês tem que entender é que ela tem o supply ela tem um supply muito, muito superior ao que está rolando agora o supply dela é de 6 deixa eu ver aqui o exato supply dela só para a gente não dar informação incorreta para vocês o supply dela é de 6 bilhões de tokens só tem 600 milhões rodando entenda? não chegou ainda tem 10% do supply ela ainda vai chegar a seu potencial máximo ao longo do tempo mas enquanto isso não acontece a gente fica nessa esperança, tá? voltando aqui para o gráfico caso isso seja um trap ó, o estocástico já chegou na sobrevenda o MACD está dando compra no gráfico de 4 horas porém pessoal, olha esse diário aqui eu não confiaria num candle desse tamanho não tá? se ele perder esse fundo aqui fica mais complexo olha a média de 8 como está baulando para fazer a queda daí vem buscar aqui embaixo porque não teve por back ó, o MACD lá em cima o MACD vem lá de cima ó o MACD vem lá de cima sobrecomprado tá certo que o estocástico está sobrevendido por causa dessa queda aqui mas eu não entraria nesse momento na GMT mesmo quem me acompanha sabe que eu falei pessoal aqui é um bom momento para entrar na GMT ela explodiu, chegou a bater os 4 horas e 17 só que eu acho que aqui não é um bom momento para entrar na GMT eu aguardaria uma oportunidade melhor tá? eu acho a GMT muito esticada mas isso é meu ponto de vista você que é mais arrojado que gosta do ativo pode entrar pode fazer seus trades à vontade tá? é... perdendo esse fundo aqui eu acho que ela vai buscar isso aqui tá? no gráfico de uma hora agora vamos ver o que está acontecendo só para a gente ter uma base tá? ver que o gráfico de uma hora tá bem lateralizado ó caso o gráfico de uma hora perca aqui ó bateu na média de 100 perca a média de 100 e começa a testar esses fundos aqui aí a gente pode ver sim uma uma possível venda veja que no estocástico está sobrecomprado e no MACD começa a diminuir o histograma para que descer então pessoal eu teria muito cuidado não se compra topo e a GMT está no topo tá? então vejam esse semanal aqui olhem bem para esse semanal eu acho que isso aqui é um topo vou falar de novo o diário eu acho que isso aqui é um topo e um topo triplo eu acho que ele vai testar os 2 dólares antes de subir para qualquer lugar tá? isso é a minha visão de mercado a minha análise mais curta da GMT para você que ficou até aqui aproveita deixa seu like inscreva-se no canal compartilha esse vídeo seu like é muito importante para o crescimento do meu canal lembre-se nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda e foi galerinha aquele abraço e aí e aí Obrigado.